6 de dezembro, Avenida Boa Viagem O sol vai lá Olha o marzão aqui, calmo Agora o tubarão tem Agora vou entrar O bairro chamado Brasília Teimosa Que eu estou vindo buscar um cliente aqui Aqui conhecido como Brasília Teimosa Aqui ao lado direito está entrando aquele carro, ali fica a orla A orla de Brasília Formosa Aqui ó Vamos embora Pomba Pega aqui direita tem que ser Gostei aqui, vamos embora Aqui sai lá da orla também Valeu galerinha Não vai lembra? Aqui, vamos embora Aqui, vamos embora